Olá! Olá! Como é que você está? É rapaz de café cabine, não? Está bom, está bom, obrigado. Está bem. Vou falar. Ah é? Muito cuidado. Estava monitorando 10 co-bindos de Portugal. O Messi falou só uma coisa alguma. O gajo não tem domínio, não tem problema. Toda presidência da República também não tem imprensa. Tem que até carregar imprensa. Isso é impossível. Toda instituição de Estado, sobretudo presidência da República, eles também não tem imprensa, se fotógrafo, eles estão falando de fotógrafo oficial da presidência, eles também têm camaramento, e tem jornalistas que trabalham. Esse não é tudo o palácio não. Antes de ser o presidente, eu pouco fui de quem não consegui palácio só para mim. Agora, se a gente costuma pagar e desordem de carregar jornalistas ali para fazer populismo, não vai entrar naquela. Tem alguém muito bem estruturado. agora, agora, naquele rádio lá, aquele é minha própria rádio. Eu tenho muito respeito para você, então, para não acabar mal. Então, eu monitorar os 10 covins de Lisboa, você não vai de mal a pior. A mim? Sim, 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 sim. Bom, naquela parte do mundo, o presidente da Bahia Piazza, e na carga de jornalistas, rádios, que se que, levanta. Comente no orçamento para aquilo. O presidente, o que é hábito? O que é hábito? O que é hábito? Está bom. Está correto. Está correto. O que é o presidente da Bahia Piazza? A mim não tem uma instrução, e nenhum presidente da Bahia Piazza, ele é capaz, ou consiga palácios fora, com toda humildade. O presidente da Bahia Piazza, é que é jornalista senior, ali. Correto, mas a nossa imprensa, não na papelada, é aquilo que não consigo. Bom, o que eu consigo dizer para mim? Ok. Bom, a nossa senhora tem noção dela, a mim, pessoalmente, não estava aí na presidência da República. Foram dois, três anos. É, eu vou... Um curso de estrutura, um curso de estrutura, um curso de estrutura, todo o Departamento do Estado... Óbile, ele põe um cara a discutir com ela. Não, 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 escutei uma conversa apenas. Descutei. Ele põe uma solução com ela, acabou passando a presidência de transição, acabou passando a presidência da República. É sim, vai em presidência da República. Bom, tchau. Ok.